Música Bom, meu nome é Matheus Simão, sou estudante de administração e eu vou indicar o livro depois daquela viagem. Eu não tinha, quando eu era mais novo, um hábito de leitura. Eu não gostava porque eu costumava ler os livros que a escola indicava e, por eu não gostar, eu criei essa visão de que leitura era algo negativo. Até que eu conheci esse livro, que também foi indicação da escola, mas que tem uma abordagem sobre a vida da própria autora, a Valéria Piazza Polisi, e que ela viaja num navio com o pai e com a irmã, conhece o primeiro namorado e ela contrai o vírus da AIDS e ela mostra como ela conseguiu lidar com isso numa época em que a AIDS era sinônimo de morte. O álbum, eu trouxe o DVD, mas tem um CD do Skunk ao vivo, no Rock in Rio, 2011. É o meu álbum favorito, da minha banda favorita. Eu estava na melhor época da minha vida, é o momento que eu fui mais feliz. E esse show foi um momento muito marcante, eu me lembro exatamente do momento que eu estava assistindo, com o que eu estava fazendo. Foi algo realmente que marcou muito a minha vida. Para filme, eu não vou indicar um filme, eu vou indicar uma saga, que é a saga do Harry Potter, que acho que toda a grande maioria das pessoas que nasceram na década de 90 gostaram e conviveram muito com essa saga. E é algo que marcou muito a minha infância, eu gosto até hoje, assisto os filmes sempre que posso, leio os livros sempre que posso. E, inclusive, isso rendeu para mim uma tatuagem, que é, sem dúvida, uma das minhas favoritas, porque essa série realmente representa a minha pra mim.